Quais são os produtos campeões de vendas para a sua loja de capinhas personalizadas? Seja muito bem-vindo ao Arte na Capa, o mundo das capinhas personalizadas. E nesse vídeo, vim responder especialmente você essa dúvida que a maioria tem. Qual o produto que mais vende e qual o produto que traz mais valor, agrega mais valor à sua loja? Tá ok? Bem, para você ter produtos campeões de venda, você tem que se concentrar em uma característica muito importante na hora de selecionar os produtos, que é ele ser universal. Aqui está a dica de ouro. Se você quiser encerrar aqui, você já pode. Por que isso, Gustavo? Qual é essa dica? Por que ele tem que ser universal? Me dá um exemplo. Beleza. Todo mundo que usa computador, ele precisa do quê? Um mouse e um teclado. Independente se ele tem 10, 15, 50, 70 anos, ele precisa disso. Se ele estiver usando um computador de mesa, ele precisa de um mouse e um teclado. E é um produto universal. Lógico que tem algumas variações de cores, tem algumas variações de alguns detalhes, de estampa, mas normalmente é um produto universal. Vou te dar outro exemplo de um produto campeão da nossa loja, que vende muito e é universal. Cabo USB, cabo para carregar telefone. Todo mundo que tem telefone, ele tem pelo menos um carregador na casa dele. Lógico, tem família que tem 5 telefones e só tem 2 carregadores. Pode acontecer também, mas todo mundo que tem telefone, na compra da maioria dos telefones, o fabricante fornece um carregador. E aquele cabo com o tempo se desgasta, ele quebra, o cliente perde. E está aí um dos produtos que a gente mais vende, tá ok? E eu vou deixar aqui o exemplo de um produto que eu vendo muito e a marca dele, que é da Kaide, tá ok? Esse é o produto que eu mais vendo depois de capinhas personalizadas. Outra coisa, todo mundo que tem telefone, necessita de um chip para ter internet móvel. E está aí outro produto que é campeão de vendas. Você só tem que se preocupar com 4 operadoras, tá ok? Independente se ele tem 10, 15, 30, 50 anos, se é homem, se é mulher, ele precisa de um chip para se comunicar via internet ou para fazer ligações enquanto estiver se locomovendo aí no dia a dia dele. E é um excelente benefício, custo-benefício e tem uma alta margem de lucro e agrega muito valor. Todos os nossos vídeos já falamos da importância de você cadastrar os seus clientes e formar uma relação de amizade, um vínculo com o seu cliente. Por quê? Toda vez que ele precisar de alguma coisa referente a celular, e você tiver uma alta margem de lucro sobre o produto, você tem que ter a disposição dele. Por exemplo, a maioria dos nossos clientes, quando precisa de um cabo de carregador, ele nem pensa em passar num concorrente. Ele pode estar de frente com o concorrente, que ele vai falar, não, vou ligar para o Gustavo, porque aquele produto que ele tem lá é de qualidade. Ele sempre me atende. Então é essa a relação que você tem que ter. Toda vez que um vizinho, um colega dele de trabalho, ou um familiar dele precisar de um chip, de um cabo de carregador, ou uma capinha personalizada, ele vai lembrar de você. Então ofereça esses produtos para os seus clientes para agregar um conjunto. Lógico, você não precisa ter todos os produtos do ramo de celular. Não, não é isso que eu quero. Eu estou te mostrando os melhores produtos que eu tenho certeza que você vai vender muito. Então, recapitulando, o melhor produto que eu vendo demais nas nossas lojas é o cabo para carregador. A maioria dos carregadores agora soltam da caixinha que carrega com o cabo. Aí tem o tipo C, o de iPhone e o USB. E entre todos eles, o cabo que eu mais vendo é o cabo de iPhone. Quem é usuário de iPhone sabe. Aquele cabo ali é terrível. Ele quebra, ele dá mau contato. Então, o cabo aí que eu vendo com uma quantidade imensa, tá ok? Também o tipo C e o micro USB vende bem. Mas pensa, todo mundo que tem telefone precisa de um cabo para carregar. Precisa de um carregador, tá ok? Então você coloca aí como top 1. O segundo top que eu vendo muito é chip. Chip se vende muito, muito, tá ok? Até uma maneira de você atrair clientes novos. Pode ser que a pessoa já tenha uma capinha. Ou tenha um suporte. Mas você vendendo um chip para ela, você cadastrando ela, você mostrando as outras variedades, ela vai se tornar um cliente fiel seu. Isso que você tem que entender. O sucesso da capinha personalizada não está apenas em uma venda. Mas você manter uma constante venda com o maior número possível de pessoas. Aí está o sucesso da loja de capinhas personalizadas, tá ok? Outro produto que você pode vender muito e é universal é aquelas pulseirinhas que colocam na pontinha da capinha. É uma coisa que vende muito, tá ok, galera? Lógico que tem questões de gosto, mas se você manter um padrão ali de mais ou menos uns 10 modelos diferenciados, você consegue ter uma alta saída aí, tá ok? Então é praticamente esses produtos que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí a respeito de fornecedor ou algo do tipo, vocês podem mandar uma mensagem lá aqui no Instagram ou também deixar nos comentários aqui no YouTube que eu vou responder vocês com o maior carinho, tá ok? Tenha um ótimo dia e até logo. Tchau.